Que as técnicas de loteria, elas são bem diferentes. Por que elas são diferentes? Porque, por exemplo, uma cadeira, você faz uma cadeira pra você sentar por décadas. E você quer que ela nunca seja colada. Um violino, não. Você faz um violino pra ele durar décadas. Mas pra ele poder durar décadas, ele tem que ser desmontável. Tem que ser descolável, você tem que abrir e fechar. E tudo isso, essa reversibilidade, você tem que pensar nos encaixes, na cola que você usa, na estrutura do instrumento. Porque se você fizer um instrumento pra ele não desmontar com uma cadeira, aí você vai ter problema. Aí esse instrumento não vai durar muito. Curioso, né?